Só que eu falei que ia pra praia hoje, olha como é que o tempo amanheceu Nublado, tá quase um friozinho Mas a gente é o que? A gente é brasileiro A gente não desiste nunca Agora a gente tá aqui na serra Ai, Marco Aurelio, pelo amor de Deus Que isso, Jesus dele A gente tá aqui na serra da... Serra Tiririca? Serra da Tiririca Olha aí E bora com a gente hoje, bora passear O Cocôzinho tá aqui também Cheguemo Marco Aurelio, pelo amor de Deus Você vai entrar dentro da praia com carro? Pra onde você tá indo? Todo mundo te viu na gente Meu Deus Marco Aurelio, acho que não pode Tem um carro ali Acho que pode sim Gente, mas essa água é muito suja É melhor a gente ir pra lá Pronto, já podemos entrar dentro da água de carro e tudo Aí, ó Então eu achei que ele ia fazer Fazer uma trilha Chegamos Gente, a gente veio pra... Como é que é o nome, Marco Aurelio, disso aqui? Como é que é o nome disso aqui? A gente veio pra Itaipu Manoela ali, ó Eu esqueci da parte de cima do biquíni dela Esqueci não, eu pensei assim Não vai fazer calor, não vai fazer sol Então ela vai ficar de roupa mesmo Mas eu acabei esquecendo a parte de cima Mas tá um normaçozinho Fraquinho, mas tá Olha o tempo como é que tá Tá um pouquinho melhor aqui, ó Mas é isso aí Mas ela ficou assim Sem a blusinha, mas não tem problema, né? Ela é pequenininha E aqui é bem rasinho, olha lá Como é que ele tá indo lá Ainda tá no joelho, ó É tudo rasinho O aniversariante de hoje Quantos aninhos? 17 17zinho O canal no YouTube No YouTube Oi Tá por aí E aqui, ó A gente vai fazer farofada com certeza Porque, né? A gente é pobre e gosta de fazer pobreza Minha avó ali, ó Minha chasqueirinha Minha mãe Meu irmão Marco Aurélio Carol Marcele Minha tia Minha tia Minha avó Eu falei tudo com ela Aí ela falou pra levar Tem aí Vai, Manu No rosto, topa o rosto Não No rosto dela Isso, mas Fecha a boca Não Aí como que eu respiro? Então você não Água não Eu vou levantar daqui Eu vou te matar, Manu Me matar Não vai Olha, eu consigo levantar, hein Calma aí Carol, tu tenta me enterrar? Terra Olha A mãe tem que fundar mais, né Marcelo? Ela é pequenininha Não é você não Vem, amor Eu vou lá fora Eu vou ter aqui novo O melhor você nem fazer Deu uma esfriadinha, hein Deu uma esfriadinha Deu nada Gente, esqueci de... Esqueci de... O que? Você é feia, não foi? É, a imagem que é boa, né Você também tá muito bonitinha com esse cabelo aí A gente foi olhar pra outra parte Só que eu esqueci de levar o celular Me jogaram dentro da água Se inscreva no canal Curso, compartilha com os amigos Oi, amor, e tudo bem? E oi, amores, tudo bem? Vou dar um rolete já disse que o que eu posso Só que não Tá fazendo bolo? Vou botar o lixo aqui dentro Você viu que o saco tem o cabo aí? Ah, amor, Gabriela Oi? Você vai trocar de roupa? Não tá com bicho não Não tá com bicho não? Já sei Pode comer um pedaço Pode comer um pedaço? Pode Que delícia, me dá Ah, é assim que tem que comer? Com a mão? Então vou ficar assim até pra ir cá Pisca, pisca Olha aqui, mano O cabelo mais lindo que eu tô falando Meninas Né? Gente, chegamos em casa Vim aqui pra finalizar esse vlog Eu nem sei quanto que eu gravei Mas boa parte eu fiquei sem gravar Porque a gente foi pro outro lado da praia lá Aí eu não levei o celular Com medo de molhar, né? De tacar na água De rouper tudo Que senão não ia entrar Porque a água tava muito gelada Mas enfim Foi muito legal A gente aproveitou bastante Olha o meu cabelo, gente Eu tô impressionada Do jeito que meu cabelo ficou Olha isso Olha o que que a praia faz Ó Se eu quisesse deixar meu cabelo assim Eu não conseguia Mas olha como é que ele ficou Gente Olha só Tô impressionada Sério Ó Parece até que deu uma matizada Tirou um pouco do amarelado Sei lá Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Botei a Manuela agora Pra tomar um banhozinho Porque a gente foi na casa da minha mãe ainda Que uma hora ele foi lá cortar o cabelo Com meu irmão E agora que a gente vai em casa à noite Manuela tá aqui tomando o banhozinho dela Não entrou ainda não, amor A água tá gelada Hã? A água tá gelada Você foi com fogo hoje na praia E agora Querendo entrar naquela água gelada E agora você tá dizendo que isso aqui tá gelada Ai, ai, ai Entra aí A água tá boa Vai, a água tá boa, Manu Nossa, você não é neném Você é mocinha Vai, a água tá boa Que delícia Fala pro pessoal pra onde você foi hoje Eu fui na praia Fui na praia O que que você fez lá? Brincar com as minhas amigas Com as minhas amigas Com as minhas amigas, Marci? O que que você levou pra brincar lá na praia? Balte Petinhas Tocinhas E o pincel É, entra aí embaixo agora, vai Vou passar o chão com o seu cabelo Então é isso, amor Espero que vocês tenham gostado De passar Né? Uma parte do dia Olha esse cabelo Tô cacheada Hashtag tô de cacho É De passar esse dia com a gente Oi É Tomar banho na praia E é isso Deixa o seu like aí pra mim Tá bom? E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Beijo e tchau Beijo e tchau